O BG começa repercutindo os acidentes na região. É impressionante, né? Duas pessoas morreram em dois acidentes registrados neste domingo na cidade de Mutum. Aí, ó. Por volta de seis e meia da noite, o empresário Volteir Antônio Pereira, de 59 anos, ele morreu ao bater o carro que dirigia contra uma árvore, né? Às marchas da MG 108. Aí a foto dele, né? Trecho de terra ali, né? Ali é a estrada de terra entre Mutum e Aimorés, né? Segundo o registro policial, ele perdeu o controle da direção do veículo em uma curva. Ele saiu da pista e bateu na árvore, né? O comerciante chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Mas chegou ao pronto-socorro de Mutum já sem vida, né? A polícia militar e a perícia da polícia civil foram, então, acionadas, né? Volteir Antônio era dono de um supermercado na cidade de Mutum, né? Uma pessoa bem conhecida, né? Comerciante, né? Já o outro acidente foi no Corrego Boa Vista, na zona rural de Mutum, por volta de 8 da noite deste domingo. Elton Martins Ferreira, de 32 anos, ele pilotava uma moto quando sofreu uma queda com o veículo, né? Ele foi socorrido até o pronto-atendimento da cidade de Capixaba, de Brejetuba, que está bem ali nas proximidades, né? Bem na divisa, né? A polícia militar foi acionada, já que o acidente aconteceu na área de Mutum. A perícia da polícia civil também fez os levantamentos no local do acidente. Estão falando de dois acidentes na mesma região, em Mutum, né? Como é que pode, gente? O domingo não foi fácil, não, né? É...